Mas uma grande apreensão de cigarros foi feita na região, cigarros contrabandeados, diga-se de passagem, é muito comum e a polícia sempre atenta a isso. Desta vez foi na rodovia Assis-Chateaubriand em Penápolis, essa carga para tentar driblar, despistar, estava entre legumes, repolhos, cebolas e outros. Pois é, o motorista foi preso, o nosso repórter Vitor Moretti acompanhou e a gente mostra agora os detalhes. Policiais Militares Rodoviários do Tor apreenderam uma grande quantidade de cigarros contrabandeados do Paraguai na manhã desta sexta-feira na rodovia Assis-Chateaubriand em Penápolis. Quem tem mais informações para a gente é o subtenente do Tor, subtenente falso. O Subi, fala para a gente sobre essa ocorrência, como é que foi? Equipes do Tor, do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária, durante o patrulhamento na rodovia Assis-Chateaubriand, abordaram o caminhão Mercedes-Benz, que em princípio estava carregado com cebola e repolho. A carga estava em todas as laterais e ao fundo da carroceria. Após uma breve entrevista com o motorista, houve a suspeita de que algo ilícito pudesse estar sendo transportado pelo caminhão e a carga foi melhor vistoriada. Ao retirarmos algumas caixas plásticas que estavam cobrindo a carga, foram encontradas diversas caixas de cigarro de procedência paraguaia da marca EIT. E ele falou para onde que ele levaria toda essa carga? Segundo ele, para a região de São José do Rio Preto, onde ele receberia instruções para deixar o caminhão em algum lugar. Tá certo, Subi. Muito obrigado pelas suas informações. De Arasatuba, Vitor Moretti.